Sobre a questão de mulher negando sexo no relacionamento, qual que você acha que deve ser feita a análise sobre isso e como que o homem deve lidar com isso? Ó, componente sexual é extremamente importante para a satisfação de um relacionamento. Inclusive, na faculdade eu participei de uma pesquisa científica que avaliava satisfação e durabilidade dentro de um relacionamento e o componente sexual, ele se mostrava como um fator extremamente importante. Então, tanto para a mulher quanto para o homem, o sexo é importante. E a privação do sexo muitas vezes se mostra como um empecilho para você ter uma satisfação conjugal positiva. Entendeu? Então, a mulher nega sexo e o homem nega sexo. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Hum, o homem nega sexo? Vocês acham que o homem nega sexo? Foi pauta outro dia isso de um jantar de umas amigas. Vocês acham? Eu acho que o padrão do homem... Não, deve acontecer. Mas se a gente falar por uma perspectiva de comportamento masculino, o homem vai negar alguma coisa que está relacionada normalmente a dinheiro, a pagar conta... O papo era os caras... Não, o papo era o homem negar sexo mesmo. A gente ficou discutindo na mesa. A gente não chegou em conclusão nenhuma. Cara, o homem que nega sexo, na minha opinião, é baixo interesse pela mulher, cara. É baixa atração. Essa mulher está sendo rejeitada por esse cara, provavelmente. Porque o que acontece? O que eu quero dizer? O Júnior falou no começo... Mas antes de um relacionamento. Tipo um namoro. Então, vamos lá. Primeiro, a questão que o Júnior comentou sobre o que pode acontecer. As mulheres podem se casar com o prêmio de consolação, elas podem se casar com alguém que elas não têm tanto interesse. E a atração é sacrificar o interesse sexual para não ficarem sozinhas afetivamente. O homem pode sacrificar também a questão do tesão, da atração sexual, para não ficar encalhado sexualmente. Só para ele falar, estou comendo alguém. Então, nesse contexto, o homem pode ficar transando com uma mulher que ele não tem tanta atração assim. Concordo. E aí, só para dizer que ele não está sozinho e está comendo alguém. Então, esse é o contexto mais exemplar. Dentro de um relacionamento, normalmente, vai ser alguma situação pontual que está fazendo esse cara perder a atração. Por conta dele ou por conta de uma postura da mulher nesse caso. Entendi. Entendeu? Ele está perdendo. Então, aí, é uma parada pontual. Ele tinha alta atração pela mulher, mas alguma coisa pontual ali, seja, às vezes, pode ser depressão dele, às vezes, pode ser baixa autoestima porque ele abandonou o que ele fazia antes. Pode ser por causa da mulher. De repente, ela, às vezes, não é mais tão vaidosa, não se cuida mais tanto assim também. Ele está perdendo interesse. Mas o principal cenário que vai acontecer do homem negar sexo, ele tem baixa atração e baixa interesse desde o início pela mulher. E aí, ela só está cumprindo tabela. Achei interessante que você não trouxe uma resposta sim ou não. Você trouxe uma resposta, ó, vai depender aqui se ele vai ter atração ou não. E isso é para o ser humano, né? A gente precisa dessa atração física, de você olhar e achar, poxa, seu parceiro atraente, de você olhar e achar a sua mulher atraente. Isso eu acho super importante, por exemplo, dentro de um relacionamento. O que eu vejo? Que muitos casais pecam dentro de um relacionamento duradouro. Cara, questão de se arrumar para o outro. Você vai sair com o teu parceiro? Você vai sair com a tua mulher? Se arruma para a tua mulher? Se arruma para o teu homem, sabe? Se arruma. Nossa, o quanto isso é capaz de reacender aquela chama é inegável, sabe? É, o homem também pode perder atração pela mulher se ele percebe que a mulher está perdendo atração nele também. Totalmente. E aí, olha a questão do reforço. É, uma das coisas que... Uma das coisas que o homem, muitas vezes, durante a relação, ele vai ficar prestando muita atenção na reação da mulher durante o sexo. Ele vai ficar reparando qual o nível de satisfação que ela está tendo. Normalmente, quanto mais satisfação a mulher tem, mais excitado ele fica, normalmente. Sim. Não sei se o recebo é verdadeiro para a mulher também, porque normalmente eu acho que é uma coisa mais masculina isso. Então, se a mulher, às vezes, ela não está esboçando reações assim, ele vai ficar decepcionado e provavelmente ele vai perder o interesse sexual também. É, porque é aquilo. Eu faço, você faz. É o relacionamento, a tal da proporcionalidade. Então, até, né, quando o homem, por exemplo, faz alguma coisa e a mulher se satisfaz, é como se no eu do cara também fizesse. Oh, eu sou bom, tá vendo? Isso. Então, isso é bom para o ego e vice-versa. A gente fortalece o nosso ego. O outro gosta de se sentir desejado. Sim, a gente gosta. É, uma das coisas que eu falo, eu não faço muito vídeo para as mulheres, mas às vezes que eu comentei, dando dicas, é que a mulher deve, no relacionamento, alimentar o ego do cara. Ela deve fazer coisas para alimentar o ego dele. E o homem também deve alimentar o da mulher, você não acha? Sim. Sim.